A paz é uma aspiração da alma humana. Há muitas aspirações, muitos desejos da alma humana. Mas a paz, sem dúvida alguma, é um grito, é uma voz que ecoa dentro da alma humana. Nós vemos, na sociedade contemporânea, movimentos passeatas em que as pessoas, com cartazes nas mãos, com faixas, com lençóis brancos, gritam, queremos paz, queremos paz. Entretanto, as pessoas, via de regra, não sabem como encontrar a paz. Elas não sabem acerca da origem da verdadeira paz. Eu tenho uma palavra no seu coração em que a Bíblia diz que o Senhor é a origem da paz. Está escrito, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo nos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, diz a palavra de Deus. Nós aprendemos nesse texto que a paz é uma dádiva, é um presente de Deus. Ela tem origem em Deus e, portanto, não se pode comprar a paz. Não se pode merecer a paz. A paz é um presente de Deus. Em segundo lugar, a paz é uma dádiva constante. Quando Deus nos concede a sua paz, ela, em nosso coração, é como uma fonte perene, inesgotável. Deus concede paz constantemente àqueles que são alvos da sua graça. Em terceiro lugar, a paz é uma dádiva ultra circunstancial. Quando você olha no dicionário acerca da definição do que é paz, o dicionário diz que paz é a ausência de lutas, é a ausência de guerras, é a ausência de tensão. Entretanto, a paz que Deus nos dá, ela é ultra circunstancial. Não são as circunstâncias que determinam a presença da paz de Deus. A paz de Deus é, como disse um pensador, é o sorriso de Deus no coração do crente. O meu desejo é que Deus te dê paz, paz constante, paz ultra circunstancial. Paz que lhe ajude a enfrentar as circunstâncias da vida com os olhos voltados para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Em o nome de Jesus, que o Senhor te dê paz.